Olá, muito bom dia pra você. Agora em Manaus são 10 horas e 2 minutos. O boletim em tempo manhã desta segunda-feira já está no ar. E na tarde desse domingo, um homem foi assassinado a golpes de faca. Segundo a família, ele era usuário de drogas. O crime foi no Petrópolis Zona Sul daqui de Manaus. O caso aconteceu na Travessa Nova Olinda e atraiu muitos curiosos. Dentro da casa, a polícia fazia a perícia no corpo e do local do crime. A vítima foi Marcelo dos Santos Dias. Ele mal teve tempo de se defender. O crime aconteceu por volta de uma hora da tarde desse domingo. Marcelo estava fazendo um trabalho de pintura naquela casa quando foi surpreendido pelo suspeito que desferiu três golpes de faca à luz do dia. O pintor morreu na hora. O pai da vítima esteve no local. Ele disse que o filho era usuário de droga e que há um mês teria sido agredido numa boca de fumo e revidou. Aí teve um camarada que chegou, né? Irmão desse Renatinho, chamado Rodrigo, o nome dele. Aí chegou com ele e disse assim, vai comprar uma droga ali pra mim. Aí, andando um cara obediente, e foi lá. Aí, quando voltou, né? Aí, sei que o que houve lá, sei que ele deu um tapa na cara dele. Aí ele pegou um facão, né? Foi lá, golpeou ele, né? Renatinho, o suspeito de cometer o crime, é irmão de Rodrigo, pessoa em quem Marcelo teria desferido o golpe de facão. Ainda segundo o pai de Marcelo, apesar do vício, o filho trabalhava para se sustentar. O caso é investigado. A polícia pede ajuda da população para prender o suspeito. A gente pede para que a população ligue para 181, né? Que agora toda a polícia está aqui nessa área fazendo batidas nos locais onde o Renatinho provavelmente se encontre. Vamos contar com a população aí pra ajudar a solucionar mais esse crime. E na madrugada de hoje, um homem morreu depois de ser atropelado no centro de Manaus. O repórter Bruno Fonseca tem os detalhes. Olá, Fred. Bom dia. Um homem não identificado, de idade entre 40 e 45 anos, morreu após ser atropelado aqui na Avenida do Acomendador Clementino, no centro de Manaus, na madrugada deste domingo. Não há registro na delegacia sobre as circunstâncias do acidente. De acordo com o registro da morte do Instituto Médico Legal, o acidente aconteceu por volta de uma da manhã. Depois de ser atropelado, ele não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local. Ainda conforme o registro, o homem não havia sido identificado até amanhã de domingo. Ele usava uma calça jeans, camisa listrada e um jaleco azul. A vítima tinha ainda pele parda, cabelo crespo e uma tatuagem tribal no braço direito. O corpo do homem foi removido para o IML, onde aguarda por identificação da família. Por isso, o caso não foi registrado na delegacia, por ainda aguardarem que os familiares formalizem o boletim de ocorrência, segundo o 1º Distrito Integrado de Polícia. Bruno Fonseca, para o Boletim em Tempo. Obrigado, Bruno. Hoje pela manhã, um corpo foi encontrado na zona leste aqui da capital. Juscelio Paiva tem as informações. Pois é, nós estamos aqui na área do João Paulo, no Jorge Teixeira, na zona leste aqui da capital, onde na manhã de hoje, o corpo de um homem foi encontrado dentro de uma mala. O corpo foi encontrado por uma moradora da casa que saía para trabalhar e os policiais militares foram acionados e, nesse momento, atuam aqui no local a delegacia especializada em homicídios e sequestros, juntamente com funcionários do IML e também os peritos do DPTC. Mais informações sobre a situação desse corpo que foi encontrado aqui no João Paulo, daqui a pouquinho, a partir das 10h50, na programação do Agora. Eu volto com você ao estúdio. E, nesse fim de semana, defensores da BR319 fizeram uma feijoada no Clube do Asa, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. A ideia foi discutir os rumos da estrada. A feijoada foi a oportunidade para que pessoas que lutam pelo mesmo objetivo pudessem confraternizar e discutir os rumos da BR319. Eles esperam ansiosos pelo resultado de um estudo sobre o impacto nas comunidades indígenas da área. Nós acreditamos que, a partir desse estudo, da finalização desse estudo, sai a licença para a repavimentação desse trecho do meio, que são 405 de 877 quilômetros. Parada há mais de 30 anos, a pavimentação da estrada é um interesse antigo da população do estado. Entre os convidados da feijoada, o vereador, o Wilker Barreto. Ele disse que, apesar da Câmara Municipal não ter condições legais de mudar este cenário, a maioria dos parlamentares apoia a BR. A Câmara está irmanada à sociedade amazonense, certo? E posso até arriscar ao norte do país em função dessa bandeira, que é direito dos brasileiros que moram nessa região. A 319 significa a diminuição do custo de vida de milhares de brasileiros. Os amigos e defensores da BR-319 dizem que existe interesse de alguns empresários em travar a pavimentação da estrada, mas eles contam com o apoio de empresas da Zona Franca de Manaus para pressionar as autoridades. Os interesses do mercado fluvial pesam na questão da BR-319. No entanto, foram feitos muitos lobbies políticos, lobbies econômicos, para que a BR não fosse asfaltada durante esses 30 anos. E nós acreditamos que agora o lobby está a nosso favor. Nós temos muitos empresários do distrito do Estel que estão a favor da 319. A BR-319 é a única via terrestre que liga o Amazonas ao resto do país. Os defensores da estrada acreditam que ela pode trazer progresso ao Estado. Estamos em novembro. Há alguns anos, conhecido como Novembro Azul, mês da campanha que chama atenção para os cuidados com a saúde masculina. Por ano, são registrados mais de 60 mil casos de câncer de próstata no Brasil. Além disso, outras doenças também têm preocupado os homens. Estamos em novembro, mês da proclamação da República, consciência negra e da importância dos cuidados com a saúde dos homens. E que há alguns anos, ganhou a cor azul como símbolo em todo o mundo. Criada na Austrália, a campanha chama atenção para a saúde masculina, principalmente para o exame de prevenção do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer que mais mata os homens no Brasil e atinge os brasileiros acima dos 40 anos. O câncer de próstata é um tumor que é originário numa glândula que só o homem tem. Essa glândula fica entre a bexiga e o intestino. É onde é produzido o sêmen do homem. O tratamento é feito de forma sistêmica. Quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Mas nem todos os pacientes com câncer de próstata precisam se tratar. Vai depender muito do estágio da doença. Por isso, o exame preventivo é tão importante. O problema é que muitos homens deixam de fazer por preconceito. A gente vive em uma sociedade muito machista. Está mudando comparativamente à década de 80, à década de 90, está bem melhor. Mas ainda a gente tem muito preconceito. Seu Firmino descobriu câncer de próstata há três anos. Ele teve uma complicação que fez com que a doença se espalhasse por outras partes do corpo, atingindo os ossos. Estava com o doutor Eugênio, que é urologista, e no procedimento cirúrgico ele pediu uma biópsia. E quando recebi o resultado, eu fiquei espantado, como normalmente todos nós ficamos, com a doença do século, que é câncer. E fiquei meio deprimido. Hoje ele ainda vive com a doença, mas de forma bem mais controlada. A quimioterapia é feita uma vez a cada dois meses. Mas a qualidade de vida e a disposição do idoso de 81 anos impressionam. Não tenho mais 18 anos. Tenho 18 anos ao contrário. Então eu acordo cedo e eu tenho podido servir de muitas maneiras. Sou diretor de escola e sou membro do Conselho de Educação do município de Manaus. Fui membro do Conselho de Educação do Estado há muitos anos. Sou um dos diretores do Sinep. Sou pastor Batista há muitos anos também. E então hoje eu levo uma vida normal, praticamente. Já em outra realidade, temos o seu Antônio Neblina, de 59 anos, que mora no município de Carauari. Hoje, livre do câncer de próstata, o agente aposentado da Funasa vem em Manaus somente para consultas de rotina. Uma vez a cada seis meses. Mas nem sempre foi assim. Muito difícil. Porque é longe. É sete, oito dias dentro de um barco. E não contando que no Solimões tem o ataque dos piratas. Durante um período de cinco anos, com tantas dificuldades, seu Antônio pensou em desistir. Mas encontrou na família uma saída para o sofrimento. Entrei em pânico mesmo. Aí foi que a família chegou junto. Minha esposa, meus filhos. Não é por aí. Vamos enfrentar e vamos vencer. E graças a Deus eu venci. Hoje estou curado. Mas um outro assunto também tem preocupado os homens, principalmente aqueles que já chegaram à casa dos 50 anos. É o distúrbio androgênico do envelhecimento, ou andropausa, que é comparado ao período da menopausa nas mulheres. Andropausa é um sintoma que ocorre com os homens. É semelhante à menopausa feminina, em que ocorre uma redução na produção de testosterona livre. E esse problema nos homens gera uma série de sintomas, como por exemplo, apatia para suas atividades diárias, o homem fica mais cansado, irritadiço. Muitos homens tendem até a desenvolver depressão. É justamente nessa época que é preciso mudar o cardápio em casa. A pedida é uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes e carnes magras. Tudo isso, somado à atividade física diária, pode retardar os sintomas da andropausa e até evitar doenças. Os homens precisam buscar esses vegetais, os grãos, amendoim, avelã, são riquíssimos em vitamina E e também ajudam nesse processo. Além também dos ovos. Ovos, por exemplo, muitos homens gostam, então é algo que eles devem comer. É, não tem jeito. O novembro azul chegou para ficar. E para sempre lembrar a população e principalmente os homens que saúde é vida. E nesse domingo foi enterrado o corpo do advogado Wilson Justo, assassinado por um delegado, na madrugada do último sábado, em uma casa noturna na zona oeste da cidade. O sepultamento foi marcado por dor e revolta. Na chegada do corpo do advogado ao velório, aplausos. Familiares, amigos e colegas de profissão pediam justiça. Justiça! 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 Na manhã de domingo, o cortejo saiu para o cemitério São João Batista. No cemitério, primeiro chegou a esposa, depois o cortejo, por volta das dez e meia da manhã. Amigos do advogado carregaram o caixão. Antes do sepultamento, mais aplausos. Capitão! Justiça! Fabiola chorou mais uma vez. Logo em seguida, o enterro. Após o sepultamento, a esposa desabafou. Eu amava ele demais, demais. Eu era capaz de dar minha vida por ele. Não é à toa que vocês viram na filmagem que eu tentei pegar na calça do cara. Porque ela não estava assim. Os colegas lembraram da amizade de Wilson. Falava que todo mundo, era amigo de todo mundo. Ele tinha habilidades que nem todo ser humano tem, né? De ser carismático, de ser querido, de ser amigo, de ser próximo. Wilson passava por um dos melhores momentos da vida dele. Na noite do crime, tinha ido para a festa com a esposa e amigos comemorar a compra de um novo apartamento. No próximo dia 2 de dezembro, completaria 36 anos de idade. A família já preparava uma festa surpresa. Wilson foi morto em uma casa noturna na zona oeste de Manaus, na madrugada de sábado, depois de uma confusão com um delegado. Nesse vídeo, o suspeito segura uma bebida e é surpreendido com um soco do advogado. Ele reage, saca uma arma e dispara contra o Wilson. Observe o clarão dos disparos na multidão. A mulher do advogado é atingida por um dos tiros e, mesmo no chão, implora para o delegado parar. Mas ele continua. Neste outro vídeo, uma pessoa usou o alto-falante para pedir socorro. Wilson foi atendido pelo SAMU, mas não resistiu. Ele levou quatro tiros, dois no peito. Além dele e da esposa, outros dois homens foram baleados. O atirador é o delegado Gustavo Sotero. Ele teria provocado o Wilson. A esposa do colega advogado teria sido assediada por esse delegado de polícia, que estava completamente transtornado no local. E aí temos, mais uma vez, uma odiosa situação de afronta aos direitos e à liberdade das mulheres diante disso. E o seu esposo reagiu naquele momento. Mais detalhes sobre esse caso você acompanha daqui a pouco ao vivo no programa, agora às 10h50. O Boletim em Tempo Manhã fica por aqui. Um bom dia para você. E até amanhã.